O incêndio ambiental às margens da PR-170, que dá acesso a São Martinho, foi registrado durante a tarde de domingo, próximo ao quilômetro 7 em Rolândia. Uma nuvem de fumaça que se formou na pista prejudicou a visão dos condutores que passavam pelo local. Este é o oitavo incêndio ambiental registrado pelo Corpo de Bombeiros em Rolândia, no mês de outubro. Começou um foco de incêndio a cerca de 200 metros de onde nós fazíamos o atendimento dessa ocorrência da colisão dos caminhões. O foco passou para o lado direito da pista e se espalhou ali, até porque é um sítio onde seria implantada a fábrica de baterias, que daí houve aquela mobilização e não foi permitida, e o sítio se encontra abandonado. Então, embora tenha residência, tenha barracão e tal, mas o terreno tem plantas, tem uma plantação de café, mas está completamente abandonado, mato alto. Esse clima seco que a gente tem sentido na pele nas últimas semanas fez com que essas fagulhas que passaram do lado direito da pista elas se espalharam rapidamente e é importante lembrar que o nosso efetivo, nós estamos trabalhando com quatro pessoas por dia. Então, são dois na ambulância e dois no ABT. O ABT, a guarnição do ABT estava empenhada ainda no resgate da vítima, depois que foi retirada a vítima. O caminhão vazava óleo diesel, um clima seco, veículos passando, o risco de se causar um incêndio ali por conta desse vazamento de óleo era grande, então nós tivemos que permanecer no local fazendo a prevenção e nesse momento, nesse ínterinho, esses focos se alastraram, as chamas ficaram grandes, mas é importante ressaltar que o que queimou ali foi mato. Chegou próximo da residência e nesse tempo nós nos deslocamos até o sítio, fizemos a prevenção, conseguimos ali com os moradores, proprietários rurais da região, um trator para fazer o acero e proteger que ele não chegasse mais próximo da residência. Nesse momento também, no decorrer do serviço, outros focos de incêndio foram vistos, solicitados pela população para que a guarnição fizesse o atendimento. Só que, como eu ressaltei, a guarnição de combate a incêndio do domingo estava empenhada nessas duas ocorrências e, por sorte, não tivemos uma situação mais agravada. Devido ao calor, o mato fica seco e qualquer fagulha pode dar início ao incêndio. Um cigarro jogado no mato às margens da rodovia, por exemplo, pode provocar o fogo e causar acidentes graves. O Corpo de Bombeiros pede a conscientização da população e ressalta para que não coloque fogo em mato. A prática é crime, prevista no artigo 57 da Lei Ambiental 9.605, de 1998. O que nós sabemos é que, e já houve constatação disso em outras ocasiões, que às vezes tem pessoas que, vendo o mato seco, uma palhada de trigo colhido ou não, enfim, colocam fogo, gente de má índole, coisas dessa natureza. Mas o que, assim, eu não sei se foi esse caso, o que os produtores rurais nos relatam bastante é que a faísca da rede elétrica às vezes cai na plantação e, atualmente, como se faz muito plantio direto, então, ou seja, se colhe e o agricultor aproveita a palhada para plantar em cima sem tombar a terra. Então, fica aquela palhada seca, essas faíscas caem da rede e provocam os incêndios. Para mim, me parece bem plausível esse tipo de situação, porque são muitos os focos. Embora a gente saiba que tem pessoas que realmente colocam fogo, como eu disse, mas não acredito que seria tanta gente assim irresponsável vendo a situação que nós nos encontramos agora com essa estiagem que nem podemos chamar de seca, porque não faz tanto tempo assim que choveu. É uma estiagem um pouco mais alongada. Então, o que nós sabemos é que boa parte desses incêndios ambientais fora da cidade, na região, na área rural da cidade, é ocasionado por esse tipo de situação. Rolândia faz parte do terceiro grupamento do Corpo de Bombeiros, que abrange as cidades de Ibiporã, Londrina, Cambé e Arapongas. Os cinco municípios juntos totalizam, na primeira quinzena de outubro, o atendimento de 60 chamados para o combate de incêndio. O número é 150% maior do que o mesmo período de 2013, quando foram atendidas 23 ocorrências. Durante os nove meses do ano de 2014, as cidades do terceiro grupamento totalizaram 864 atendimentos a incêndios ambientais.